Não vou nem dizer crítica, o meu questionamento é o seguinte, vale a pena você casar novo? Vale a pena você casar entre os seus 20 e 30 anos, em torno dos seus 25 anos? Essa é a questão para mim, vale a pena casar novo? Existem prós e contras, um dos prós é que você provavelmente ainda não vai ser um homem de alto valor, você ainda tem um longo caminho a percorrer a sua frente, principalmente no âmbito financeiro, dificilmente você vai estar ganhando bem com 20 e pouquinhos anos, ou pelo menos você não vai estar ganhando a mesma coisa que você vai ganhar dali a 15 anos, quando você tiver 40, então entendam o seguinte, o homem que casa novo, existe uma coisa muito legal que é a seguinte, a mulher que te escolher quando você tem 20 e poucos anos, ela provavelmente vai te escolher porque ela gosta de você, e não por causa do seu dinheiro, vocês estão entendendo? A mulher que te escolhe, que decide ficar do seu lado, quando você ainda não é um cara foda, pica, você ainda não é um homem de alto valor, essa mulher está te dando uma prova de confiança muito grande. Agora, exatamente esse que é um dos pontos problemáticos, porque quando você é novo, você não tem um leque de escolha grande, você não tem um range de escolha grande entre as mulheres, justamente pelo fato de você ainda não estar muito desenvolvido na sua jornada, no âmbito financeiro, psicológico, físico, em tudo, você ainda não está lá no topo, então você não vai ter a mesma condição de escolher as mulheres tops que você vai poder escolher daqui a 5, 10, 15 anos. Vocês entenderam? Quando você é mais velho, a questão não é ser mais velho, quanto mais valor você tem como homem, maior vai ser a sua opção de mulheres, mais mulheres vão se sentir atraídas por você. Então, essa que é a questão, o camarada com 20 e poucos anos, ele nunca vai ter o mesmo poder de escolha entre as mulheres, se a gente for comparar esse camarada com a versão dele, dali a 5, 10, 15 anos, entendeu? Um camarada com 20 e poucos anos, ele não vai ter condição de escolher entre as melhores mulheres, como a versão desse camarada com 40 anos, por exemplo. Então, a conta é essa. E olha só, um aviso agora muito importante para vocês, se você ainda não baixou o meu e-book grátis, o homem de alto valor, você está cometendo um crime, um pecado capital, beleza? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, se você ainda não baixou o meu e-book grátis, o homem de alto valor, faça isso. Clica no link aqui, mas não vai ler agora não. Você clica no link, deixa aberto aí numa aba nova, e quando acabar o vídeo aqui, você vai ler o e-book, beleza? E olha só, eu não estou dizendo que o camarada tem que ser rico, não é nem disso que eu estou falando. Mas, velho, o simples fato de você estar ganhando mais grana, já vai te permitir escolher entre um leque maior de mulheres. Pensa o seguinte, um cara de 20 e poucos anos, ele vai ganhar quanto? Não sei, 1.200, 1.500 reais? Em média, digamos assim. E esse cara com 40 anos, ele pode estar ganhando 4, 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então, mano, não tem como comparar, tá ligado? Não tem como comparar. Não tem como comparar. Ah, Bruno, mas tem cara novo que ganha muito. Tem. Óbvio que tem. Mano, se homem... Olha só, se homem que ganha bem já é pouco, já é uma parcela pequena da população brasileira, a gente está falando aí de 5%, da população brasileira. Homem novo que ganha bem, é o quê? É 0,5% da população? Então, vocês estão entendendo? Entenderam? Então, pra mim, essa é a questão, beleza? E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. e se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.